. Há pouco a fazer a falta. E aqui o corte de Jacob. A opção de Fábio Vieira, antigo jogador do Eramar. Levanta para a zona do segundo posto o cabeceamento. E a bola bate na malha superior da baliza de João Matos e vai para fora. Temos a forma como conseguiu criar esse desequilíbrio. A equipa visitante está ao livre batido por Fábio Vieira. Especialista. . 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 Tchau. 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 ...de futebol do Porto, tem como auxiliares para este jogo Vasco Sousa e João Martins. O Valadares do Canelas, bem entendido, por Amozino, agora sim corte de Jacopo. A equipa de André Ribeiro, o livre executado por Juan Balanta, corte de Jacopo. ...aqui a pouco vai ao jogo. ...ambos na primeira parte, aos 32 minutos paralelo e aos 45. Tchau, tchau. 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 Tchau.